São só alguns metros, mas vai te dando força e energia pra você chegar no destino final, realizando um outro sonho, que é chegar na montanha. Ele achava que eu ia pular essa pedra, não deu não, eu tinha que parar, porra, calma não, para eu te subir, a energia tá pouca. Nada como chegar no topo do mundo, pra celebrar o meu objetivo, que foram 100 países, agora eu tenho essa felicidade de falar que eu realizei um sonho, e vou realizar um outro, se eu chegar ao Everest Base Camp, tudo pode acontecer, a minha intenção é chegar lá. Cidade de Hameshap, na época da alta temporada não tem voo de Kathmandu pra lá, então eu vim pra cá, esse aqui é o aeroporto, é bem pequenininho. Olá, Namaste. Olá, Namaste. Vamos começar aqui, o trekking pro Everest Base Camp, com meu amigo Purna, ele é o meu guia aqui, ele tá levando a mala também, você pode fazer por conta, é claro. Eu tô com a mala bem pequena, fiz uma mala pensando como se fosse eu carregando, eles levam até 20kg, e a minha mala tinha 9kg, isso porque tem comida e aos poucos vai eliminando também, mas vamos lá. Temos direto, com energia ainda, cidadezinha que chama Benkar, e vamos ver se eu fico aqui ou se ainda vou partir pra uma outra cidade. Tem uma outra ainda mais pra frente, eu encurtaria o caminho pra Nantes, que é no próximo dia, mas daqui já encurtou bastante, já tá bem bacana, eu acho que vai ser suficiente pra dar uma descansada, já aproveitei bastante o primeiro dia, foi bem produtivo por aqui. Resolvi ficar na cidade de Benkar pela primeira noite, é bacana, porque é uma vila, quase ninguém fica aqui, tá bem vazio, olha o lugar que eu tô, basicamente só eu, tô pedindo um chazinho. Nada, obrigado. Muito obrigado. O que é legal é que dá pra negociar bem o preço também, porque eu cheguei aqui, eles não, assim, quase ninguém fica, daí eu vim comer um negócio, tomei uma sopa, pra falar a verdade, aí ele falou, pô, você não quer ficar aqui? Eu falei, ah não, eu tô indo pra outra cidade, só que eu acordei duas horas da manhã pra pegar uma van pra ir pro aeroporto, eu cheguei aqui às sete, oito horas da manhã. Mais um dia começando por aqui, direto da vila que eu dormi, olhem a vista pela manhã, é bem clara, não tem nuvem, fica lindo, incrível. Esse aqui é o Monte Tamshirco, olha que bonita a vista dessa vila que chama Monju, se você quiser ficar aqui o primeiro dia, você pode vir e dormir aqui, se você tiver em Power pra vir, daí fica uma menor caminhada pra outra vila, que é Nanche, que é onde a gente vai dormir essa noite. Música Realmente até agora é a parte mais difícil, é muito escalada, essa parte aqui, logo que você passa a ponte, atrás, assim, exige bem do condicionamento, das pernas, o estic aqui ajuda bastante. A vila aqui de Nanche, Nanche Bazar, dois dias aqui pra climatização, essa é a vista que eu voltei pelos dois dias. Olha a vista que tem do quarto. E o que acontece? Negocia, cara, tudo aqui é negociável, especialmente se você vier por conta. O que eu tô falando? Eu tô com um guia, ele me levou pra um hotel lá que ele conhece, os caras queriam me dar um overcharge, falei, pô, leva a mão não, vamos procurar outro. Daí eu achei, fui parando, encontrei esse, aí negociei, basicamente o preço é padrão, eles cobram mais ou menos 5 dólares por noite, só que eles te fazem pegar almoço, janta e café da manhã no mesmo lugar, é meio que obrigatório. Você ir só por um request por day, né, um meal, ou um lanche, ou um almoço ou a janta, e eu vou pegar o almoço, provavelmente, porque eu tenho bastante snackzinho, assim, pra noite vai ficar tranquilo, nada pesado. Eu tô tomando sopa também, que é uma barata, então é tranquilo a noite, enfim, vou escolher, e ainda negociei com duas cargas de celular, aqui eles cobram tudo. Aqui pelo menos tem um belo view da cidade, final do dia agora, começa a neblar bastante, vou mandar um vídeo amanhã de manhã pra vocês verem como que é bonito. Esse aqui é o dia de aclimatização, então, em Nantibazar, a gente fica, basicamente, dois dias aqui, e aí dá pra escalar aqui o monte, tem uma vista bacana dos Himalaias, mas a gente vai subir mais ainda, e olha essa vista. Tem uma vista linda aqui dos Himalaias, você consegue ver, até o Monte Everest, tem um pouquinho de nuvem, só o Monte Everest tá tampado hoje, mas deu pra ver bem, e agora a gente vai fazer um trekking aqui pra cima. Esse aqui, então, é o view, é o Everest view, no segundo e o terceiro dia, que normalmente a gente dorme em Nantibazar, pra aclimatização, é bem importante você subir aqui, já é uma altitude maior, fica aqui por um tempo, respira bem, aí você volta no outro, você vai voltar no mesmo dia, vai dormir em Nantibazar de novo, e amanhã a gente vai partir lá pra baixo. Quem vai pegar o chula, pés, vai pra lá, e quem vai lá pro Base Camp, vai pra direita. Eu tô indo pro Base Camp, eu vou pra direita, e aqui, se não tivesse esse monte de nuvem, a gente já conseguiria ver o Monte Everest. Eu sonhava, um dia, em chegar aqui nos Himalaias, e até o Everest Base Camp, tô quase lá, e eu sonhava em chegar em 100 países. Por felicidade, o Nepal é o meu pai sem, e o Base Camp tá logo ali, faltam mais alguns dias pra eu chegar. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês, corram atrás dos seus objetivos, isso, não abaixa a cabeça, vão ter coisas ruins, vão ter adversidades, nada é fácil, cara. Não é fácil atingir um objetivo, um objetivo tão grande de vida, é o que você quiser, não faça pelos outros, faça por você. Corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. A vida é curta, passa rápido, se você não tiver aí pra você mesmo, ninguém vai estar. Então, corre atrás, busque, e chegue onde você quer. Eu tô muito feliz de estar aqui, e muito feliz de estar compartilhando tudo isso com vocês. Quarto dia começando por aqui, estamos saindo de Nantibazar, saindo bem de manhãzinha antes das 7. Olhem essa vista incrível que temos, e agora é caminhar mais, a gente vai pra uma outra cidade, vamos curtir esse visualzão e essa caminhada. Olhem essa vista aqui que temos, Everest de fundo, Lótus e todas as montanhas aqui, Himalaias. Continuamos a jornada, é o quarto dia, e é isso aí, muita caminhada, vistas incríveis. Chegamos na vila aqui de Tembuchet, como estamos bem, a gente vai descer mais um pouquinho pra próxima vila, pra gente economizar mais uns passos pro dia de amanhã. A gente vai dormir nessa vila que chama Tembuchet, e aí amanhã a gente vai pra uma outra cidade, fica mais dois dias pra climatização, e aí eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o lugar que a gente vai ficar, o Paradise, bem sossegado também, é uma boa relaxada e descansar, hoje a caminhada foi pesada. Os Himalaias ali de fundo, Monte Everest, Lótus e tá aqui atrás da árvore, tentar mostrar pra vocês. Ah, dá pra vir bem a pontinha, a câmera fica um pouco afastada, mais uma vista, tô sentado nas pedras aqui, curtindo essa vista incrível, a experiência tá sensacional. Quinto dia começando por aqui, mais um trekking, pela manhãzinha agora, nessa região já tá bem frio, tem que usar luvas, só tirei aqui pra fazer o vídeo pra vocês, a gente vai pra cidade de Tembuchet, mas olhem essa vista, especialmente pela manhã nessa época, é tudo bem claro, vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês, do outro lado tá o Everest, a gente tem as montanhas desse lado, e olhem esse visual aqui, com as montanhas, olha que lindo. Todo dia a gente tem que ter um momento de descontração na caminhada, que a caminhada fica muito mais legal, e aí eu me ponho e fico aqui ó, Brasil, 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 Nepal, 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 Nepal. Chegamos aqui numa elevação de 4 mil metros de altitude, em direção agora a Djinbuche, fica duas noites por lá, e cada hora estamos chegando mais perto, olhem aqui, parece que tá do lado, mas ainda tá longe. Cheguei aqui então, em Djinbuche, são 4 mil e quatrocentos metros de altitude, pesa um pouco na hora de subir, mas nada assim, vai indo tranquilo, faz umas paradas se você cansar, são dois dias aqui pra aclimatar, aclimatar ou aclimatizar, não sei o certo em português, porque é uma altitude bem elevada, dois dias aqui, e depois seguimos. Hoje é o sexto dia, hoje eu tô sozinho aqui, deixei o Porto lá, ele tá cansado, tava meio resfriado também, falei, é um dia de aclimatar, certo? A gente tem que ficar aqui pra acostumar com a altitude, a gente tá 4 mil e quatrocentos metros, porém 4 mil e quatrocentos metros, é na cidade bem lá embaixo, eu tô subindo esse pique aqui, uma vista muito linda do Simaraia, aqui não dá pra ver o Everest, porque tá muito perto, mas a gente consegue ver o Lotse Island Peak, e tem uma vista muito, muito incrível também. Esse aqui é o Nakazum, tô quase no topo, o topo é ali, vários lagos, uma vista muito bonita, vou mostrar na outra câmera aqui pra vocês verem, o que eu tô conseguindo ver com meus olhos, uma hora, achei que ia ser difícil ali, é uma subida bem grande, mas eu fiz em duas horas e 15 minutos. Olhem esse lugar, incrível, é incrível, é incrível, é o que eu tenho pra falar pra vocês, tô com uma vista super bonita aqui, não tem ninguém, tinham três outros turistas, trilheiros como eu, que já foram embora, só vieram aqui e tiraram umas fotos, e eu tô aqui, já faz 20 minutos, parado, sozinho, apreciando, respirando esse ar, e curtindo essa vista. já arrumei meu amigo aqui ó, 1, 2, we are a team, we are a team, so passe, passe, ou chute, 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 score the goal, score, yes, well done, gooo, gooo, yeah, esse aqui é o sétimo dia, saímos ali da vila que a gente tava, estamos indo pra vila de Lobuche, já fica bem perto, lá do Base Camp, caminhada tá sendo muito maneira por enquanto, a gente tá passando bem perto das montanhas, olha aí esse view, esse então sétimo dia no caminho pra Lobuche, olha aí essa vista que incrível, chegamos aqui em Lobuche, Labuche que eles falam, já estamos a 5 mil metros de altitude, bem pertinho do Everest Base Camp, no dia aqui de Lobuche, a vila tá lá embaixo, olha, você pode subir aqui, tem uma bela vista das montanhas, esse aqui é o oitavo dia, dia de chegar lá no Everest Base Camp, a gente saiu por 5 horas da manhã, tava muito frio, nem tirei minha luva ainda, porque os dedos tão congelando, mas olha, o sol nascendo nas montanhas, e aqui a gente já tem uma vista incrível, Nutzi, Kombucha, Lolache, Linchi, e Kumbari. Cheguei aqui em Gorakicep, foi 1h53, caminhando, lá de Labuche, eu achei que ia ser um pouco complicado, eu tive diarreia durante a noite, acordei 3 vezes pra ir no banheiro, tomei o remédio, coloquei o papel aqui na mochila, saímos 5 da manhã de lá, agora são 6h53, e a gente já tá chegando aqui. Últimos passos, até o Everest Base Camp, todo cansaço já foi embora com essa vista, esse último dia aqui é puxado, tamo chegando, tamo chegando! 5.364 metros de altitude, realizando um sonho, sempre quis fazer, só que cheguei no meu país sem, e de quebra realizando um outro sonho, que é chegar na montanha, além da felicidade que eu tô, de estar aqui, num dos lugares, no lugar, no topo do mundo, a montanha Everest tá logo ali, é incrível, cheguei, tô realizando um sonho de estar aqui, é realmente um sonho, um sonho, tenho palavras pra falar o que foi esse ano, um ano, super assim, de muitas emoções, indo, voltando, fazendo mala, arrumando, passando perrengue, tendo luxo de vez em quando, conhecendo pessoas incríveis, e uma jornada super incrível, que termina aqui no meu centésimo país, não termina aqui, é um, é um meio, se não fosse ele, eu não estaria aqui, ele tá me ajudando muito no caminho, meu guia, é, dá pra fazer por conta própria, porém, eu tô sozinho, e ele tá sendo uma ótima companhia, meu grande amigo, Purnah, thank you so much, Deus da Deus aqui, do Everest Base Camp, de agora que chefe pra cá, a gente fez em uma hora apenas, que é um tempo muito bom, porém, é o que eu falo, cada um tem que seguir o seu limite, é, vem devagar, eu tava tão empolgado, criei força nas pernas, e vim, e agora que, eu tô sentindo a emoção, todo cansado, que tá vindo, Purnah, 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 como é que a gente volta, do Everest Base Camp? É correndo, filho, aqui é a energia, do Base Camp até agora, F100, vamos fazer em 35 minutos, e vamos que vamos, vamos lá, vai, vai, ele achava que eu ia pular essa pedra, não deu não, tinha que parar, Purnah, calma não, agora eu ia te subir, a energia tá pouca, a gente continua, hoje é o dia 9, estamos subindo aqui o Calapatare, são 5500 metros de altitude, muitas pessoas saem por volta de 4 da manhã, pra ver o sol nascer, porém, é muito frio, já bastou a experiência de ontem, não congelando, eu falei, não, eu não quero não, saio por volta de 7, estou escalando, caminhada, pesadinha, estou bem cansado, mas estou chegando aqui no topo do Calapatare, estou só alguns metros, mas antes dando força, energia pra você chegar, no destino final, vamos lá com a volta só um pouco, demos sorte aqui com o tempo, tem uma vista super incrível, olha isso, o que é isso? é, isso é púmari, no, rôla, 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 kombucha, mon, avr, rôla, lo, che, rô, che! Yeah! 5.343 de altitude Muito bom, estamos aqui! 10º dia começando por aqui, olha a vista linda que temos. Estamos fazendo o caminho de volta. A gente vai fazer em 3 dias, resolvemos fazer em 2 só. Dia maravilhoso hoje, cheio da disposição. Daria para ir para o Chilapés, mas enfim, como eu disse, estou feliz. Estou feliz com o que eu fiz e é o que eu queria. Só então, Irish Pub no Antibazar, tomando uma Everest. E olha o Pub, que maneiro! Hora de voltar, foi incrível! Dias incríveis, 11 dias ao total. 100 e tralala de quilômetros percorridos. Hora, hora de voltar para casa, acabou! Último dia aqui, décimo primeiro dia. Terminamos, chegamos de Ilukla de volta. Eu e o Purno, ele está aqui, descansando um pouco. O aeroporto é logo aqui, olha. O aeroporto de Ilukla. E é isso. Acaba Trips, experiência incrível e única. Muito obrigado por assistirem até o final, por estarem comigo. Tamo junto, pessoal! Valeu pela aventura! Olha aí, moção! Parece que está cruzando a fronteira de Rabeira. Com o caminhão aqui...